Agora vamos ao nosso link ao vivo, falar agora sobre saúde mental, que é um tema que sempre precisa ser debatido sob diversos ângulos. E hoje aqui, Teresina recebe o evento chamado Piauí Mais Amor, o nome diz tudo, né? Que aborda temas como ansiedade, depressão, o amor, o autocuidado e quem está acompanhando tudo de muito perto. E ao vivo é a nossa repórter Natália Carvalho. Natália, boa noite. Tema muito pertinente, dado o período pós-pandemia, a gente sabe o cenário aqui em Teresina com altos índices de suicídio. É preciso lidar com muita coragem nesse tema saúde mental. Boa noite. Olá, Sato, boa noite pra você. Pois é, né? Infelizmente, Teresina ou Piauí se destaca, né? Quando a gente fala em esses de suicídio, né? Saúde mental é sempre um tema importante pra tratar. Por isso, esse evento, que reúne dezenas de pessoas aqui no Verdão, trata justamente sobre saúde emocional e o autocuidado. Um evento promovido em parceria com o governo do estado, a prefeitura e palestrantes renomados de todo o país. Nesse momento, eu vou sair um pouquinho pra mostrar nas imagens, quem palestra é a psicóloga Thaís Araújo Lobo, local. Mas, na programação, esse encontro vai contar com a participação da psicóloga Anaída Mico. Lembra dela, que eu comentava, os casos daquele programa, né? Os casos de família, bastante esperada, aguardada do pessoal que tá por aqui. Ela que tem uma jornada já na psicologia há muito tempo, um perfil bastante interativo nas redes sociais, deve palestrar nessa noite. Também contamos com o escritor Fabrício Carpinejá, né? A especialista em desenvolvimento de pessoas, Selina Tourinho. E o padre Luiz Eduardo Bastos, além de um outro psicólogo que deve encerrar aí também o evento. Eu conversava mais cedo com a Marta Vasconcelos, da organização, e ela fala justamente que o evento nasce com essa preocupação do diálogo, né? Sobretudo, como você disse, desse tempo pós-pandemia, né? Onde a gente se discute o aspecto existencial das pessoas, os conflitos, as depressões, ansiedades. O que leva, muitas vezes, a esses pensamentos, que são considerados pensamentos suicidas. A gente sempre reforça que tem o CVV, né? Pra um canal direto, onde você pode ligar. Além disso, também será tratado acerca do luto, né? Como lidar com o luto. Esse evento é o Piauí Amor, né? E acontece aqui na Arena do Verdão. Os ingressos são solidários, apenas 20 reais pra entrar e um quilo de alimento não perecível pra participar. Ainda dá tempo, quem tá acompanhando de casa, vir acompanhar essa palestra, viu? Tá acontecendo aqui, muito importante, muita gente acompanhando. Público de todas as idades. Aqui tem idosas, mulheres maduras, mas gente mais jovem também, até porque saúde mental é um assunto que a gente tem que falar em todas as idades. Não é, Sato? É, Sato. Isso mesmo, Natália. A gente tá aí, inclusive, chegando amanhã, feriado, Dia do Trabalhador, um debate muito pertinente também sobre a saúde mental do trabalhador brasileiro. Obrigada, Natália, pelas informações. Adorei o tema desse evento. Obrigado, Natália.